Estão abertas até 18 de junho as inscrições para o 6º Prêmio Ibero-Americano de Educação e Museus, promovido pelo programa Ibermuseus, presidido atualmente pelo Brasil. O objetivo do prêmio é reafirmar e ampliar a capacidade educacional dos museus e do patrimônio cultural. O prêmio contemplará oito projetos e também serão concedidas menções honrosas para os primeiros 20 classificados. Saiba mais em ibermuseus.org